Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração E o compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar E a minha voz calar Quando uma sorte não anunciar Que a canção vai terminar E você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Sem você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se eu pudesse te mostrar Se eu pudesse te mostrar Se eu pudesse te mostrar E a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se eu pudesse te mostrar E a minha voz calar Quando uma corte não anunciar E a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Com dor E a minha voz calar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar E a minha voz calar Quando uma corte não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Com dor Amém.